Música 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 Põe em trânsito, pessoal Música 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 Boa tarde, meu querido Isso é esse, Bachinho Rapaz na tua boca, não Eu pensei que você fez isso com o outro Tua boca parece o Chico Música 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 Essa caravanta está me suportando Música essa esse o que meu querido? essa gravada da Missou Bahama sentindo o que da amiga 70? Adele querido? Adele? Adele? Adele né? a missa da minha rua eu não entendi foi nada é você não? ah isso aqui que é só ninguém né? que os caras estavam falando que era ingenioso não sei o que é ingenioso os caras me deram ingenioso que é porque da minha rua que eu baixo xiii sai do mês xiii bora entrar bora sai do mês xiii ai eu me arrebento xiii me abarri ai xiii só meu perrinho meu desnato você quer morrer? eu esqueci até que o perc eu vim fazer meu amigo segredo que tu veio aqui também? eu não vi né maluco qual foi ser? um a um se visitamos ai? e eu já tenho um cara de banco pô você não desgraça você meu amigo? você tá me ajudando? o meu capimete é um grão xiii depois ele fica me batido e o que é que tem? depois o meu monte de chefe quebrou eu senti o pescoço eu não sabia não sei o que é que morrer eu não me pegue pra ninguém rapô eu não me pague viu? eu já tô subindo já eu fui convidado me convidado me convidaram me convidaram me convidaram eu vou entrar nessa desgraça mesmo pô esse histoire aqui aqui agora até que um negócio de viado tem um jacos de leiozinha e um jacos de leiozinha do chefe com a barriga dele assim mate pera ai 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 vai convidir você eu vou ter aqui no instagram que era parte do mundo quer dizer que eu chamei vocês também mas meu amigo segredo ai Eu te conheço de algum lugar, até te recorrer em algum lugar, né? Eu sei não, velho! Encoste aí, encoste aí, encoste vocês dois, encoste! Ah, foi do carro, velho! Não tem nada aí não, chefe! Encoste aí! Não tenho nada não, velho! Encoste aí, encoste aí! Eu tô na igreja! E por que ele tá com controle da mão, velho? Que controle que isso aqui é? Isso aqui é sua mochila, chefe! Aqui é de Tiktok! Onde tá ali? Mulher tá limpo! É, muito bom, tá de chute! Epa! Onde tá aqui? Onde tá logo? Bora, vai começar logo isso aí, velho! Vou ter que sair, velho! Pra encher o final da bike, velho! Pra conseguir dar um braga, dar um moto, velho! Eu vou ser o primeiro! Oi, meu amigo! Meu amigo secreto, ele é... Ele levou o Seringueva dentro do Lu, meu amigo! E falaram que tava fai dele igual agora! O nome dele é Cheiroso! É! É, meu querido! Eu sou eu! É, Cheiroso! Eu trouxe aqui um kit pra você! Um kit? É! Você tem que ganhar meu kit! Cadê? Aqui! Que boa! Aqui! Água cheia de ideia? É! Cadorante! Cadorante! Que legal, velho! Pode ter que passar por você numa boia, velho! Que é um cafadinho demais! Passar a pocheira às costas! É isso aí! Muito obrigado! Desse jeito assim, eu uso avonto, uai! Eu não fico fazendo um negócio que é avonto, uai! Mas muito obrigado, meu querido, pela sua intenção! Rapaz! Meu amigo secreto, é... Um cara que foi medindo na barra! Foi mesmo, ainda é medindo na barra! Pediu a carazinha aqui, ó lá! E ainda tentou pintar o turista! Quem é meu amigo secreto? Sou eu, hein, né? Qual foi? Eu não tenho tempo pra não usar nada, uai! Só tem que ficar de fora da polícia lá na barra, uai! Aqui, meu querido! Que é isso aqui? Seu presente! Veja esse negócio aí! Aí já dá pra trocar! Aqui é pra você botar seu sabonete aqui dentro! Porque hoje é venho pra quando você for tomar banho lá, Você botar seu sabonete aqui dentro! Deve ter brincado com o meu sistema! E guarda esse sabonete! Se eu não tenho casa, Você acha que eu vou ter sabonete? Seu nome, velho, tio! Vai lá na mesa! Depois de boi te encheu também, uai! Tomando seu cu! Seu carro não, uai! Ô! Ô, meu querido! Deixa aí, meu querido! Deu a árvore aí, uai! Vai levar... Vai levar árvore pra casa? Ah, vocês querem ainda aqui? Claro que a gente quer, né? O negócio do enfeito aí! Tá do enfeito! Eu ia amassar e vender com um ladinho! Não pode não, pô! Você é doido! Aí dá uns três contos, ó! Não, não! Deixa a árvore aí, pô! Deixa acabar o... E, meu amigo, o segredo quem é, meu querido? Você não vai falar... Não vai dar pra gente nem? Eu esqueci porque... É... Meu amigo secreto! É um cara especial! É, é... Ele deixou o lugar muito retado Com as boites dele, com as leinezas dele Foi pro jogo do Bahia! Falando que era vitória Com o brujinha nessa na mão do cara Que era falsa do outro dia Meu presente foi pra esse cara legal Diamanta! Deixa eu pegar pra vocês o presente aqui, meu amor Aê, moço, aê, vim. Cadê meu, meu pai? Tem, tem, tem aí o pai? Você tem o seu pai? Deus te abençoe. Aê, vim, obrigado. Deus te abençoe. Não vem, cadê? Tchau. Vim, vai me dar para ti, né, moço? Nossa, eu estou sem dinheiro, eu não tenho nem casa para morar. Então... Ah, mas você pode ficar com o mestrado aí. Ficouzinho. Não, pode... Só me diga, não tenho nada não. Me devolva, desgraça, que isso é tudo que eu tenho. Ah, obrigado. É... Vamos, pessoal, depois dessa decepção... Depois dessa decepção... Eu vou ter que dar meu presente aí. E agora que eu estou muito triste, que eu... Eu vim de longe para mim meu transporte. Agora eu não dei nada, eu vou para casa mesmo. Já vai falar que eu não vim com um amigo secreto. É... Sou eu mesmo, cabeção. Eu pensei que ninguém me tirava aí. Pode vir, é você mesmo. O que é que você me deu aí? O que é que você me tirava aí? Aqui, o Sr. Antônio. É para mim aqui? É. Tem certeza? Tem, pô, pode ir. Deixa que eu te ar... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aqui. Aqui, moço. É. Essa caminha está aqui. Meu Deus. Perdão falar isso, mas... Como? Você já havia acreditado que... Deus escreve... Tortopulha. Que está... Assim, é? Não, é? Fala o ditado certo, caralho! Como eu disse, meu bem? Pô... Espera aí que eu estou nervoso. É... Deu os creme correndo ali aqui. Tá? Mas... Depois eu peguei na internet. Mas aí eu queria vir para você. Pode dar um abraço do... Pois é, Bruno. Aí é, Fred. Para você. Muito obrigado, meu coração. Muito obrigado, meu querido. Agora... Veja bem. Meu amigo secreto, ele é... Ele é um cara... Ele é um terceiro policial. Que eu vejo ele correndo atrás de bandido. Eu não sei se ele é segurança de mercado também, que eu já vi ele. Não sei se ele é lerdo ou se ele é esperto. E aí, o que vocês acham? É fulgência. É eu mesmo, vagabundo. Pô, vagabundo, né, velho? Põe. É eu mesmo, cabeçou. Cadê? Trouxe a gente. Não está... Não está curado, né? Não. Você quer roubar... Eu sou trabalhador, velho. Você é trabalhador? Desculpa, desculpa, velho. Cadê? Eu trabalhava na Matúcia. Eu morava ali, ó. Aonde? Ali. Eu morava ali. Cadê? 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 Cama? Certruza? Certruza, já? Certruza? É. Que... Eu morava no interior. E lá... Lá era saco de geladinho, que a gente boteia da caceta. Só que de geladinho, como assim? A gente boteia de um pau. Aí você vai usar isso aqui, ó. Camisinha. Eu conheci esse ano, quando eu estava no brega. Eu já tinha usado isso aqui, já, porra. Eu não usei isso ainda não. Você tem cara que usei ainda não. No brega usei isso aí, primeira vez. E a próxima vez que eu... Oi. Ah. E a próxima vez que eu falei amigo secreto? Hum. Sabe como é que vai funcionar? Não. Eu já vou botar regra, então eu despejo que pode dar, que não pode dar. Porque... Isso aqui, pode invadir uma parte disso aqui, porra. E já chegou em meio antes que eu... Eu só porque eu voltei na internet que até amigo secreto eles vieram aqui na porta, porra. Só fica surpreso. Eu ganhei isso aqui, eu não recramei desgraça. Eu não recramei desgraça nenhuma. Isso aí eu peguei no posto ali. E não gastei dinheiro com nada. Então pronto, viu? Porra, velho. Porra, velho. Agora aqui, pessoal. Meu amigo secreto. Apesar de ganhar essa barbaridade aqui. Rapaziada. Tentei ser descolado aqui, mas acho que não conseguido. Ei. Galera. Meu amigo secreto. É um cara, rapaz. Eu já... Se eu não me engano. Eu já aprendi esse vagabundo, mas eu sei que não foi quem conseguiu sair. Mas também depois eu saí da polícia, né? Fui lá trabalhar no mercado. Agora tá desempregado. Mas meu amigo secreto. É Lucidube. Sou eu, filho. Sou eu, filho. Vou levar meu acesso. Ai, 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 ai. O que aconteceu ali? Não era assim. Não era assim. Não era assim. Não era... Deixa a queda. Pai, eu já falei que tu quer esse... Pate, é quase dentro da minha casa. Já... Depois... Lá fora você pega isso aqui. Agora aqui dentro não. Eu nem fumo mais. Ah, seu presente, né? Ah, seu presente, né? Ah, meu... Isso aqui, olha. O de só lá fora. Não assina esse cara aqui dentro. Ah, que nem bomba, né? Só pode estourar lá fora. Se ligue. Vai falando, vai falando. Você que é desempregado, né? Tô. Seu presente vai ser isso aqui, ó. Pra você roubar emprego. Não. Pra você sair dessa vagabundagem e você... Eu tenho problema na mão que eu não posso carregar peso, não. Você é maluco. Não, você é maluco. Serão, eu tô suado. Eu não quero essa parada pra mim, não. Isso aí tá... Isso aí é barril, velho. Isso aí é doido, hein? Eu tirei a bochecha, meu prendi. Eu achei isso aqui, ó. Uma carteira assim, mano. Você é maluco, velho. Eu nunca trabalhei na vida, velho. Você é maluco. É que eu quero isso aqui, velho. Você é maluco, hein? Esse prendinho aqui, meu senhor. A gente é vinda louco. A gente é muito barulho junto, velho. Tá ligado? É porque a gente fugiu da cadeia. Daquela que morava ali em cima que queria engravidar, velho, velho. Tem uma vez até que ele fez uma joga de sebo de pica, velho. Eu falei, como você... Tá chapado, velho. Pô, tá chapado, velho. É ele mesmo, velho. Bob e Mario, velho. Só é branco, velho. Só é moleque, velho. É moleque, velho. É moleque fraco. Como é que é menino assim, velho? Sei lá, velho. Eu tava ali sentado. Aí o policia... Aí o cara ali, velho. Não parecia bagulho outro, não. É que a gente ia morar ali, velho. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó. A gente ia comer no seu prato, velho. Você tava fumando, almoçando, eu roubei. Pô, velho. Paz do meu ferrão daquele dia. Eu passei mal três dias, velho. Tempo, caralho, é que eu passei abaixo em cima do pé dele, velho. Pô, é que me chamar oi, velho. Você é doidão, velho, velho. Você é doidão, velho, velho. Você é doidão, velho, velho. Se você é doidão, eu tô tomando você aqui, velho. Eu tô ligado. Vai ter a comida? É, velho. Eu não fumo mais, não, velho. Passe a fumar, meu irmão. Oi, meu querido. Eu já passei malo de baixo. Sai de minha casa aqui. Oi, meu querido. Oi, meu querido. Você vai fumar lá fora, lá, vai. Eu boto você na cadeia. Pelo amor de Deus. Já tá rolando confusão aqui, Chico. Aí vai aí, você vai assadecendo o ar. O cara se puxou. Cuidado. O cara se puxou. É, não sou seu amigo, não. É, você tá falando comigo mesmo. Vai tomar no seu U. Vai tomar no seu U. Por que é isso, Chico? Tá estressado? Eu já lhe disse, Chico. Pra não se meter em conversas de adulto. Eu nunca te disse. Eu me mato, Chico. Eu não tô igual naquele dia, não, meu filho. Aí, sacana. Eu limeto você. Vim aí, sacana. Eu limeto você. Eu me mato, Chico. Você não quer ouvir. Eu limeto você na cadeia. Epa, Chico. Epa. Vamos lá. Epa. 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 Como aconteceu essa ovosão aí? Eu já era pra casa. Tem mais meninos lá pra tirar. Estes são dez. Oi. Eu vou lá entregar a minha desgraça aqui. Eu não aguardo esse negócio de enrolação. Esse negócio aí. Epa e pô. Aí que um menininho, ele me matei logo. Deu uma palavra aí na cabeça. Ele tinha um e não pra mim. Tirou. Epa. É isso aí. 13,59. Eita, pô. Ah, eu pensei que você queria ver a zona. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Eu, não, 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 não. Eu, não, 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 não. Eu, não, não, não. Ah, Chico. Uma é que você conseguiu ver a zona, essa morada aí, Chico. Tu tá esquisito, Chico. Sim, baixinho. Vai tirar de lado, todo mundo quer ir pra casa, baixinho. Você tirou o que aí? Eu queria ver o Ara mais maluco que eu já conheço na minha vida. Eu fico gostosa. E o menino brasileiro é desassa, rapaz. Tem um dia que ele pegou o arro do Ara. Ele, o Ara que tá morfina. O Ara que tá cheio de morfina. Aí, depois aí chegou a internet. Ele foi com o teu filho na casa da pessoa errada. Deu bala. O demitido. Hoje eu tô com uma montanhinha até esse menino. É Chico. Ei, menino de satanás. Ei. Vem lá, abre o seu presente. Duas e dezenove. Eu pensei que isso aqui não é minhas horas, velho. Você tá me chamando pra quê? Faz de 10, faz de 10. Essa aí. O E. É hora especial. É hora pra tu ver. É pra ver o quê? É. É hora pra tu ver. O que é isso aqui, rapaz? Isso aqui, rapaz. Isso aí mereceu um ano todo. Sabe o que é, não? Não, o que é? É. 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 Tu tá esquecido. Fecha o olho, véi. Não vou ouvir a você, não vou ouvir a você. Confirme isso hoje, que é a filha do olho. Ah, deixa eu dar. E quem sabe daqui é um presente, véi. Você vai ser o primeiro a... Tem uma mulher do ruso no ar, me explana. Não, eu não aguento do lado. Sem nada. Fecha o olho, véi. Acho que tem na boca. Fique de olho fechado, véi. Tu tá esquecido. Confirme, pelo menos só hoje. Ei, desraga, você é duro, desraga. Oi! Quer matar farinha, gente? Você é maluco, chico? Eita, arrancou o braço, vai baixinho. Olha aí de perto que você veio. Tá maluco, desraga. Rapaz, baixinho. Tu me deu uma bomba de sigo, e você tá no amigo dele, desraga. Isso era pra arrancar mesmo. Se eu soubesse que era pra arrancar. Ai, eu ia me matar. Eu ia me bater, vai. Desgrava. O pai de mim, eu me deram pra ir. Rapaziada, desculpa. Eu tive que dar uma saída ali. Levar os caras ali fora, que os caras tinham percebido, mas tinham querido fumar aqui dentro, pô. E oi. Eu acho que a tela de você se saia de água, ia de horário já, e chegou aqui por hoje. Até dia 20 e 19. Bora, 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 gente. AISH! 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 Porra, cara.